E agora vamos para as ruas de Belém City, onde o Gabriel vai mostrar para vocês um encontro de colecionadores. Para falar a verdade, ele deu a ideia dessa matéria só para encontrar os amigos dele e eu aqui ficar trabalhando. Enfim, vai ter volta, hein, Gabriel? Fala, nerds! Hoje eu estou aqui no shopping do centro de Belém para mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a compraria Kiki. Essa reunião de nerds e colecionadores que acontece toda terça-feira aqui em Belém. Vem conhecer comigo! Na verdade, a confraria, a confraria geek, esse encontro de nerds aí, esse encontro de amantes de cultura pop, começou com uma grande brincadeira. Nós saímos para lanchar após uma festa que era voltada para esse público. A festa terminava e o pessoal ia lanchar e aí a gente se encontrava num supermercado, numa lanchonete, para bater papo e falar sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento. Os filmes, os jogos, o que estava sendo lançado. E aquele papo mesmo de boteco, entre aspas, mais cruz nerds. E aí terminava a festa e o pessoal se reunia. Aí o encontro começou a ser tão legal que o pessoal já começou a chamar outros grupos, né? E tinha aí o pessoal do Animazon, o pessoal que futuramente venha se tornar a galera do Anime Geek, tinha o pessoal do Conselho Jedi, enfim, vários pequenos grupos ali. Tem um representante aqui, um representante aqui, né? Eu representando o grupo que eu tinha na época, que era o Projeto Peck. Quer dizer, ainda tenho, né? Mas a gente não está tão ativo quanto na época. E aí a gente se juntava, batia papo, estabelecemos um dia. Na época era segunda-feira, apontado do que todo mundo pensa, que desde o início é terça. Mas não. A conferia começou numa segunda-feira. E aí nós começamos a nos reunir no supermercado, né? É um supermercado bem legal, que tinha estacionamento, que mais facilitava a vida das pessoas. E aí, cara, só o fato de a gente estar centralizado ali numa mesa, com revistas em quadrinhos, action figures, jogos de videogame, TVD, CD, até VHS que o pessoal levava lá pra trocar. Só o fato de estar ali numa mesa com tudo isso em cima, chamava a atenção das pessoas. Então o que acontecia? Vinha pessoas que não conheciam a gente, pediam pra sentar na mesa, né? Começavam a fazer amizade, trocavam ideias. E começavam a ir pra esses encontros nas semanas seguintes. E aí o negócio foi inflando, inflando, inflando. Hoje a gente tem aí um grupo no Facebook com mais de duas mil pessoas, né? Tem gente de fora do Brasil que não participa da reunião, mas tá no grupo, né? Hoje tem pessoas que nem eu mais conheço, porque o negócio já perdeu o controle aí, né? Foi desde 2006, pra você ter uma ideia, que começaram esses encontros. Então o negócio cresceu tanto que nem eu mais conheço todo mundo que faz parte da conferia. Bom, eu comecei a colecionar. Logo em seguida eu conheci a galera da conferaria, né? E hoje eu já trabalho com a questão de venda de colecionismo. No caso, trazer as figuras, né? Os colecionáveis, para a galera que é meus amigos de Belém e Pará. Pois é. Há uns nove anos atrás eu consegui começar a dar compra, né? No supermercado. Depois eu vim pra cá pro shopping. E é muito legal ter esse encontro semanal de amigos. Eu não imaginava quando eu era criança e tinha os meus conectos. Eu ia poder me reunir com pessoas na minha idade de hoje. Poder fazer esse tipo de coisa. Trocar ideia, bater papo. É quase um ritual muito bacana que eu faço toda semana. Bom, a conferaria é um ciclo de amizade, né? Ela me traz informação tanto da cultura pop, da cultura geek, que é bom também pras amizades. Conversar com a galera entre si. E verificar ainda mais esse mundo do colecionismo que é tão vasto. Cara, é um dia que eu tiro assim pra me divertir, bater papo, conversar. Enfim. E eu gosto muito, cara. É um dia que eu tiro assim pra me divertir, bater papo, conversar. Enfim. É isso. Eu conferia isso. Conferia amizade, bate-papo, lanche, comprometenização. E o que mais vier à mente aí da galera que se reúne. E o que mais vier à mente aí da galera que se reúne.